Vai pintar, Caju, Caju, Caju. O Guilherme pinta o cabelo de branco, galera. É reflexo da idade. Valeu, valeu, então. Valeu, galera. Valeu, galera. O meu pra ficar branco igual o do Guilherme, pô, lá só quando eu tiver uns 70, 80 anos. Pô, tu que pensa, cara. Ah, é muito rápido assim, ó. Quando eu começo assim igual o teu, eu não dou dois anos. Vai ficar assim, ó. Vai ficar charmoso, grisalho por um bom tempo. Eu vou raspar e vou botar uma peruca. Agora tá na moda esse lance de peruca aí. O meu peruca, olha aí. O meu peruca, olha aí, ó. A minha peruca é top, ó. Ó, Guilherme, você... Era a máscara que tinha lá. Tem uns caras usando peruca aí mesmo. Olha aí, peruca aí. Fala aí. O Guarra aí tá usando peruca. O Guilherme é mal, velho. O Guilherme foi maldoso agora, velho. Tá na moda assim. Tem uns caras usando peruca mesmo, cara? Tem uns caras usando peruca? Isso mesmo? É. Cara, por mais... Fazendo sucesso. Por mais em que... Gente, eu vou sair daqui, velho. Bicho, o Guilherme é muito mal. Eu não, pô. Cara, Guilherme... Guilherme, tu não vai pro céu, Guilherme. O Quim que é mal. Depois o Quim que é mal, é o Zé. Aí, o Zé. Tu tá dizendo a verdade. Tu tá dizendo a verdade, né? Eu vendo, não acredito. Eu vendo, não acredito. Valeu, galera. Valeu. Valeu, gente. Abração. Valeu, Quim, Guilherme, Júlio. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu. Um abraço, um abraço. Valeu, valeu. Valeu, galera.